Opa, e aí tudo beleza? Bom, sabemos que hoje uma das melhores ferramentas para divulgar os desenhos na internet, sem dúvida nenhuma, é o Instagram. Através dessa rede social você consegue mostrar o seu trabalho para milhares de pessoas de uma forma muito simples. Então nesse vídeo eu vou te falar quais são os 4 passos essenciais para você divulgar os seus desenhos da forma correta utilizando o Instagram. Mas antes de falar quais são esses 4 passos, eu já quero pedir para você ir deixando o seu like aí no vídeo, também se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito, ativa o sininho das notificações para sempre que eu postar um conteúdo novo aqui, você receber a notificação e assim você não perder nada. Combinado então? Então vamos lá ao primeiro passo para você divulgar os seus desenhos da forma correta utilizando o Instagram. Primeiro passo, coloque uma foto do seu rosto no perfil. Veja bem, o perfil é o lugar de você mostrar para as pessoas quem é você, quem é no seu perfil, e ela quer te conhecer, ela quer saber quem é o artista que faz aqueles trabalhos. Então o que eu vejo muita gente fazendo é colocando fotos dos desenhos no perfil. Não é que seja errado, mas tem lugares específicos para você colocar os desenhos, por exemplo, no feed, no próprio stories, no destaques, no local que você pode colocar o seu desenho também. Agora deixe o espaço do perfil para as pessoas saberem quem é você. Coloque uma foto do seu rosto bem quadrado ali, que vai passar muito mais credibilidade, vai passar uma imagem muito mais profissional ao seu perfil do Instagram. Principalmente se você tem um desenho com profissão. Segundo passo, tire boas fotos dos seus desenhos. Não adianta você fazer um desenho legal, um desenho bonito, se você não tira uma foto boa, se você faz uma foto mal enquadrada, uma foto muito escura. Então isso acaba desvalorizando o seu trabalho. Então procure tirar boas fotos, gaste um tempo ali na hora de fotografar o seu desenho. Não adianta você passar tantos dias desenhando e na hora de tirar a foto, se você querer tirar em 5 minutos a primeira foto que você tirar, se você já querer postar, não tira várias, tira uma, duas, dez, vinte, trinta fotos. Escolhe a que ficou melhor, que ficou com um quadramento mais legal, que ficou com uma exposição bacana. Aí você posta sempre as melhores fotos dos seus desenhos. Isso vai deixar o seu perfil muito mais organizado e com cara de profissional. Terceiro passo, capriche na bio. A bio é o local onde você vai se apresentar, falar para as pessoas o que você faz. Se você trabalha com encomendas, por exemplo, é muito importante que você coloque isso na bio. Assim as pessoas vão saber, vão entrar no seu perfil e saber que você trabalha com encomendas. Assim aumenta muito a chance de entrar em contato com você pedindo orçamento e tudo mais. É muito importante que você coloque também, nesse caso, o seu contato, para as pessoas poderem entrar em contato com você pedindo orçamento, seja por direct, seja por WhatsApp. Até uma dica legal, se você colocar o WhatsApp como um meio de contato, você pode colocar o link que vai direto para o seu WhatsApp, ao invés de você colocar o número. Quarto passo, seja consistente. Nada de postar um desenho hoje e demorar dois meses, três meses para postar outro. Não, poste frequentemente, na frequência que for melhor para você, seja dois em dois dias, três em três dias, o que for mais fácil para você. Mas mantém aquela consistência. Mas não vai postar qualquer coisa só para poder cumprir tabela, não. Poste coisas legais, desenhos legais. Se você não conseguir terminar um desenho completo, você vai postando um andamento também com uma foto bacana. Isso ajuda muito. Também usa as hashtags. Isso ajuda muito para que outras pessoas que não te seguem, comecem a conhecer também o seu trabalho e assim comecem a te seguir. Se você não sabe quais hashtags usar, tem um site muito bacana, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Você acessa o site e lá no campo de busca, você digita a palavra que seja relacionada com aquilo que você está postando. Por exemplo, você pode colocar desenhos realistas, aí vai aparecer uma série de hashtags para você usar. Aí basta você clicar aqui em copiar e colar lá na legenda do seu desenho, quando você estiver postando no Instagram ou nos comentários também. Então é isso. Espero que tenha te ajudado essas dicas rápidas. Se você gostou, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, um grande abraço. Fui.